Acordei agora, vou tomar um banho aqui, vou procurar coisa pra fazer Pra cabeça dela ficar distraída, não ficar pensando nessas coisas A vida é um sopro Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente pode não tá Sejam intensos Abraçem quem vocês amam Perdoem quem vocês têm algum sentimento ruim Não precisa perdoar e ficar fingindo que é uma pessoa mais liberta Tudo que tem de ruim Porque a vida é hoje, amanhã a gente não sabe mais Só isso que eu digo pra vocês Vou tomar um banho e vou fazer o dia dela o mais feliz do que eu puder Pra ela não ficar nessa brisa de estar pensando, estar pensando A Francisca já tá vindo pra cá Não vai conseguir ver que ela era muito apegada no pai dela, a Francesca E parece que a Francesca já tava era sentindo porque todo mundo veio, vai ser uma pessoa Inclusive eu tô na casa de Francesca porque nem achei casa pra comprar ainda E a minha que a reforma começou a aumentar, que era uma casa, eu comprei um terreno, aí mudou o projeto Eu comprei um terreno do lado e agora vai ser uma casona, não tá pronta e eu vim pra casa dela, pode ir pra lá, vai lá com a Camila E ela ficou lá Parece que ela tava sentindo Eu se tu não vai não, ela não, minha irmã saiu Eu tô cuidando do painha E aí o pai dela se foi, deixou a gente hoje Ontem Mas assim Só que aí como eu me desconei do WhatsApp e de tudo Só sou bem agora Vou colocar aqui meu celular pra carregar, eu chego já por aqui, vamos esperar ainda Ó quem já acordou Olha, olha Agora eu posso brincar, por favor Vamos tomar um banho, pode ser? Um banho, mulher, pra começar o dia Papai acabou de tomar um banho agora Todo mundo toma banho quando acorda Não quero Por que não quer? Porque eu volto já já, tua banho fica cheio E que não fica logo? Eu porque eu quero brincar mais pouquinho Eu tô deixando Por favor Ô Laura Ó, não vem com teus bicos não, essas horas não, viu? Começa com teus bicos não Com teus bicos, teus bicos de bico do Meu Deus Ó, é o seguinte Eu vou deixar você brincar Ó, não, presta atenção Olha pra mim Mas já já vai tomar banho Tá bom Dá o beijo Eu amo tanto você Oi, gente Oi, cara Menina, é assim? Eita, senhor Bom ideia, meu país, João Pessoa Bom ideia, meus carregadinhos Bom ideia Bom ideia, carregadinhos Bom ideia, carregadinhos Cordei Cordei Tô pronta Tô pronta Pra essa que dia é hoje, essa semana Saúde Obrigado De nada Tô pronta pra essa quinta Diz, tô pronta pra essa quinta Tô pronta pra quinta Vou agora covar meu dente Eu vou covar meu dente Não vou tomar banho Eu vou tomar banho, não E vou brincar Agora eu vou brincar Mas tá cheiosa, viu? Tô cheiosa Tá, de ontem Do banho de ontem Eu tomei Tô bom de noite Tá cheiosa, viu? Parra Paula Prova Na boca Oxe, né? Tô revoltado Viu, hein? Na boca Olha o tamanho de gente To puxa Menina, que boca cheira Dá um beijo no pai Meu Deus, que boca cheira Eita A brincadeira de quem? Bica, bica, biquedo Aonde? Na sala Já Já E tu tocou dois não? Dois? Acordei não, quando acordei Ele já tava mexendo no celular já Mexendo? Agora acorde Agora dá pra se levantar, né? É, vou Bora, bonita, tomar um banho Banho agora Um banho, se levantar Na casa de Miguel Né? Dar umas voltinhas Vem cá, diz assim, caminha Caminha Fica triste não Fica triste não Abraça ela Vai abraçar ela Ela tá triste Dá um abraço Bem grandão nela Diz, fica triste não Fica triste não Que nós estamos aqui Com você Vai, cuidando do mal Bom Sai da sua casa Nós vamos andar hoje Almoçar na garra do povo Né, Laura? Né Eita Bora, Camila Um, dois Boazinho de left Todo esse negócio Desse cabelo Eita Eita, poxa Eita, poxa Bora Acordem Acordem o povo lá, por favor Diga, bora, levanta Bora, levanta Oxe, todo mundo tem que acordar Diz Todo mundo vai acordar Diga, coragem, meu povo Coragem, meu povo Que isso? Que isso? Oxe, Maria Oxe, Maria Vem Não sei não Foi o menino meu que é seu Ah, o filho de ti é mais, né? Sim Chega Eita, pronto Agora deu a porra mesmo Pronto E ela já tá de preto Não brilha Acabou com tudo Chega Vamos acordar o resto do povo Nessa Bora, Diga Se levanta Levanta Já viu a hora Já viu a hora Acha lindo isso Acha lindo, né? Acha tá fechando perfeito, ué? É Palhaçada, rapaz Sai, rapaz Sai, rapaz Levanta, caralho Levanta, caralho Levanta, caralho Claro que é isso aqui, Laura Ó Ô, Laura Vem aqui Quem é esse menino aqui, rapaz? Você de mão dada com ele, hein? Quem é esse rapaz aqui? Gaguejou, foi Olha pra mim Ei, ei Ei, bonita Ei Vem aqui Tá com história de namorado não, né, Laura? Eu tô Laura Ô, Laura Que menina é essa? Tá com história de namoro não, né, Laura? Tá querendo namorar já, Laura? É Laura Até quem eu coloco pra cuidar, parece que é uma coisa na minha vida aqui Que eu não posso mais nem ter sossego quando eu saio Na minha cabeça, a menina estava bem Molinha, pipoca, filme Aí a tia que vem cuidar dela, não trouxe uma criança assim, não, né? Palavra, olhar pra minha cara hoje, nessa hora Ah, não é cedo não, já é tarde, né? Eu que acordei tarde E me dizer que Não tá chorando com namorar não, né? Eu tô É uma questão de questão Quando eu acho que Laura vai ser o meu menor trabalho Que vai ser mais lá na frente Ela já é o maior trabalho, né, Laura? Ó o pai Não, ó o pai não Ó nada Eu vou ter uma conversa séria com você Viu? O que foi que tu me disse agora? Quem é que vem pra cá? Olha pra mim Olha pra mim Eu vou ter um menininho pra cá É Olha Tu acha isso lindo? É Laura Laura Eu tô brincando não Tô brincando não Eu tô brincando não Eu não tô brincando Eu tô falando sério Tô falando sério Eu tô falando sério Tô falando sério Eu tô falando sério com você Eu tô falando sério Lá Pra mim, deixa eu lhe perguntar uma coisa Aí eu digo mesmo se você é roxeda Presta atenção Quer que eu trago o menino pra cá? Sim Tu toma banho se ele vier? Não Eu tô cheia Não tá cheia Não O menino pra cá, meu amor Oxe Coitada Coitada Ai, meu Eu não aguento não Ó Oxe, o que é isso? Não, não é água Não Ó, preste atenção Escutem Se tomar o banho Eu deixo Eu deixo tomar banho Toma banho Nem amor não Graças a Deus É só uma ilusão Porque quando a gente ama Deixa eu tomar banho, viu Laura? Se tomar banho ele vem Tu toma Não Não Deixa ele lá mesmo, né? Não Eita, pronto Pô, passado Foi só um dia que eu deixei Foi só horas Eu quero Vou tomar um Uguinho aqui Como é o nome dele, Laura? Uguinho 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 Tu é folgada, viu, mano? Laura Ai, tu quer que tu traga o Uguinho pra cá, é? Gente, eu Se eu assistir essas histórias que eu gravei Eu não vou acreditar que eu tô assistindo ele Ah, ok Ai, quer dizer que eu saio E vai andando de mão dada com os meninos No meio dos cantos Coisa bonita Laura E aí, Renata? Vai se levantar hoje, não, amor? Que hora tu vai se levantar? Laura Bora, minha filha Cadê a bebê de mãe? Cadê a bebê de mãe? Tá chamando quem, bicha? Tô falando com ela, mulher Oxe, o que foi isso que é essa menina, hein? Tá entendendo mais nada, garoto O que eu tô falando? O que é isso? Você, bicha Não Quer que você vá tomar banho? Não Pois peça de culpa De culpa, mãe Eu sou o que, Laura? Papai Nem meus filhos sabem mais o que eu sou, meu Deus Se eu sou uma mãe, se eu sou um pai Ultimamente eu tô sendo uma chacota mesmo A merenda já chegou Que nós vamos merendar Almoçar hoje Nós não vamos almoçar em casa E nem merenda também que fazer Bebinhão, tô com a ressaca infeliz Tô fingindo aqui com o rosto Que eu não sei que foi Mas que não parece que eu tô sentindo Que eu tô sentindo dentro Mas a ressaca só se cura com o rosto A machada já começa a beber de novo Hoje é o que? Quinta? Quinta Perto da sexta Então se amanhã é sextou A gente quintará Hoje pra amanhã é sextar E depois de sabadar, não é? Então bora merendar pra ter força Ó o que eu pedi Que eu tava desejando Isso aqui Quando eu bebo no outro dia Eu gosto de currar forte Às vezes os macarrão Os arroz, os feijão Que a gente compra Vem com uns temperos que fazem mal E mesmo a gente toma ainda de rico Mas tá ficando E aí Uma macaxeirazinha Tem vitamina também Hoje não tem pra mim Não tem pra mim disso aí, não? Tem pra tudo Acho que tem aí, parceira Que eu não penso só em mim, não, parceira Se não tiver, parceira Eu vou dividir aí Vai classificar, parceira Mas sapato é bisfolgado Eu sou bisfolgado Eu sou arrochada, minha linda Vem, ó Cachaça é real Tu já sabe que eu comprei até passagem, né? Tanto que tu me desrespeitou ontem Quê? Quê? Eu tô por fora, mentira Não, pera aí E eu só guardando Verdade Verdade Era só o chameco deles dois Eles vão se pegar agora Pensando que eu tô dormindo Hum Hum Todo mundo aqui na mesa Cadê Camila, hein? Camila Chama ela Chama lá Chama lá ela Sem brincadeira chata Viu, até hoje Vem, Laura, hein? Com ela É com ela Laura É o quê? Não tem não pra você não, amor Você é ração Vem não, viu? Bora, merendagem Duas bonitas Bora Vai comer o quê, Laura? Eita, não vem com historinha que não quer comer hoje não Viu, Laura? Vem pra cá, Camila Senta aqui com ela do meu lado Chega pra cá Vem pra cá Chega Chega Chega, peguicinha Chega, peguicinha Tu quer comer o quê? Oxe E tu vai comer o quê? Uma cacheirazinha Bandeira Pão Vem, faça seu sanduíche E tu vai comer o quê? Não, não come assim não, viu? O frango Pronto, vamos tomar um banho já, já Tá decidido, né? Vai comer o quê? Quer frango? Não, franguinho É tão enjoada Minha filha é tão enjoada Aqui não se cria não, desse jeito não, viu, amor? Aqui é comer tudo, viu, amor? Ó Tão bonita Vem, né? O negócio de olhar pra mim assim Com essas ameaçazinhas suas, viu? Bonita Hum Tem oriente, viu? Quer o suquinho? Ó Tem suco de banana De abacate Quer? De banana, vitamina Bem gostoso Eu quero água, rapaz Fale baixo Fale baixinho Amo Amo Eu quero tomar minha mão Ai, minha mão Apela Eu quero vigirinha Quer vigirinha Quer vigirinha Bom Tá bom Não, é só com colher É coca na colher Do nada Cada um com a sua merenda Cada um com a sua merenda Uns aqui arrependido, né? Do que faz, do que fala Porque isso aqui na minha terra chama fartura Eu digo fartura e diz o quê? Dura Dura Não, é só com colher Eu diminuí o tom, subiu o tom, tô fazendo mágica Truque Ó, um vacilo que a gente deu, Eurum Já tá com história de namorado É o quê? Hoje vai morar mais Tão lindo Ó, Laura Não pode namorar Pode não Não pode não Eu tô dizendo que não pode, rapaz Eu sei que ia ser diferente essa história Laura Você não tem idade Eu não tenho Laura Laura Não comece não Não comece não Tá achando isso lindo, né? Tá achando isso lindo, né? Tá certo de castigo, meu amor Só vou dizer uma coisa a você Isso não vai ficar assim, viu? Isso não vai ficar assim Ela me paga, amor Ela me paga Olha quem chegou já que tá perto do boné aqui, ó Ela chegou Que a menina chegou Que a gente foi buscar A gente não Eles foram buscar umas coisas no apartamento Já tô sem de ruim já Porque eu fico aqui com vocês Deixa eu falar com o povo Ó, conversa sério Hora do banho, viu? Não vai pra casa de ninguém fedendo, não Nós vamos jantar em outra casa Que nós nem almoçamos Tamo aqui esperando todo mundo chegar O povo se organizar Você e Camila foram buscar o resto das coisas lá no apartamento Deixei você ir Não, mas você vai comer Depois de tomar banho Vem com truque, não Não quer bolacha Vai depois do banho Não quer Vamos tomar banho Bora, bora, bora agilizar a vida Bora, 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 bora Gente, vou dar banho a essa menina Chega já Bora levantar na cama Bora, vamos lá pra Miguel Vamos, vamos Bora Chega, dá um abraço aqui Chega Ô, senhor Bora levantar nessa cama Chega já aqui Ela pegou o celular e tava vendo os estátuos e viu As coisas Só bom, ela ficou boa Levantar essa cabeça Porque a Angelou disse ela que Ele queria ter visto ela Antes de Um tempo atrás Começou semana atrás que ele queria ver ela Ele tá perguntando, né? Cadê Camila? Ele lá de cima vai tá olhando pra você Agora ele vai descansar E vai tá protegendo você lá de cima E vai tá feliz por tudo que tá acontecendo na sua vida E por tudo que vai acontecer Um tempo atrás que ele ia dar em cima Muito bem E vai ser Quero que ele ia dar em cima